Está começando mais um programa sobre sexualidade com temas cada vez mais diversificados para que você amplie o seu universo a respeito da sexualidade. E o tema de hoje é vaginismo. Você já ouviu falar? Conhece alguém que sofreu com vaginismo ou que sofre? Ou você mesmo teve algum caso de vaginismo? Sente esses sintomas? Fique ligado até o final, porque você vai conhecer o que significa e o que fazer em casos de vaginismo. Então, o vaginismo é uma situação em que a mulher sente dor, desconforto e até um impedimento real de qualquer tipo de penetração, chegando até ao caso mais, porque existem graus de vaginismo, digamos um leve, um intermediário, um moderado e um mais grave, mais avançado. Eu já tratei de várias mulheres com vaginismo e posso falar para vocês. Existem várias situações que a gente precisa analisar da origem do vaginismo. E existem vários casos. Por exemplo, a gente pode pensar num vaginismo primário, quando a mulher nunca conseguiu se permitir penetrar pelo pênis, pelo dedo, pelo espéculo, pelo absorvente. E existe o vaginismo secundário, quando isso acontece, mesmo depois dela já ter tido um parceiro, que onde ela teve a condição tranquila de penetração, não sentia dor. E aí, então, passou a sentir desconforto com um outro relacionamento. A Alcione, então, quer dizer que pode ser que aconteça o vaginismo com a pessoa A, mas não aconteça com a B. Sim, mas também não necessariamente é por causa do A nem do B. Às vezes, entre o primeiro parceiro e o segundo, ou aquele parceiro que estava tudo bem com ela, e o parceiro de cá, que ela não consegue sentir, ela não consegue se permitir ser penetrada, houveram situações na vida dela que não estão ligadas àquele parceiro B. Por exemplo, um abuso, um abuso psicológico, um abuso físico, um abuso, digamos, até que ela não estava nem se dando conta. Ela estava num momento de vida, passando, digamos, por uma situação de extremo estresse, em que ela estava, vou colocar uma situação hipotética aqui, tá? Fazendo, se submetendo a uma prova de mestrado, doutorado, e existia um relacionamento, uma relação de autoridade abusiva. Então, eu estou falando de abuso de uma maneira geral. Muitas vezes, o abuso não necessariamente é o abuso sexual. O abuso sexual realmente é a condição mais prevalente, importante para o início do vaginismo, para desencadear vaginismo nas mulheres. Porém, esse abuso pode nem ser sexual. Pode ser um abuso que ela considere que foi demasiado na vida dela. E ela se fecha psicologicamente contra qualquer tipo de coisa que penetre no universo dela, pessoal. Porque a vagina é considerado para a mulher um órgão muito importante. Porque é através da vagina que ela vai se sentir que ela está sendo penetrada por dentro, tá? Então, que ela está sendo invadida muitas vezes, tá? E aquela invasão, muitas vezes, ela não aceita, ela não quer, ela a considera abusiva. Então, vamos entender o abuso nos casos de vaginismo. A gente pode ter o abuso real, o abuso sexual, de uma relação abusiva, um estupro, né? Que a mulher sofreu desde a infância, adolescência ou depois de adulta, depois de um relacionamento. Já tive casos também de pacientes que tinham um relacionamento estável, ótimo, maravilhoso. E aí, elas sofreram o estupro de uma pessoa que foi um violentador, né? Um estuprador. E a partir daí, ela passou a desenvolver o vaginismo com o parceiro dela, mesmo. Porque não era que ela tinha nada contra o parceiro, e sim contra a invasão, contra o abuso, contra a penetração, que foi violenta. Além desse abuso real, sexual, existem outros tipos de abuso. Um abuso psicológico que ela sofreu e que faz com que ela se sinta mais impedida de se penetrar por qualquer tipo de relação. E a gente falando de relação, a gente está falando de relação sexual. Então, os vaginismos têm tratamento. A primeira coisa, você já identificando que você tem algum desses sintomas, às vezes o sintoma aparece quando a mulher vai no ginecologista e que vai fazer o preventivo contra o câncer do útero, do colo do útero, que é o exame de Papa Nicolau. E no momento dela abrir a perna para penetrar o espéculo, a médica, o médico, o ginecologista, percebe que existe uma dificuldade. Os músculos da vagina, porque na vagina existem músculos, são músculos, eles fazem uma contração involuntária. Não é aquela contração voluntária que a mulher faz na prática do pompoarismo, onde ela quer contrair e soltar, contrair e soltar. Não. Essa é uma contração involuntária. Ela não consegue controlar aquelas contrações. e trava de uma forma que nada é penetrado naquela vagina. É uma condição que precisa ser vista. Já atendi várias pacientes. Uma delas, inclusive, ela estava casada há três anos e nunca tinha tido uma penetração. Outras que me procuram porque estão noivas e estão querendo casar e têm medo porque não conseguem se permitir ser penetradas nem pelo dedo, nem pelo espéculo no momento do exame. Então, são situações que realmente requerem atenção, atendimento. E se você conhece alguém, ou se você mesmo sente algum desses sintomas, o que é que eu recomendo? Um atendimento multidisciplinar. Primeiramente, o ginecologista vai ver se existe alguma condição que está impedindo a progressão desse pênis, desse dedo na vagina. Às vezes, uma vagina septada. Às vezes, um cisto. Não sei, alguma coisa que esteja impedindo o canal vaginal. Uma inflamação muito forte do colo do útero, com, inclusive, secreção. Então, primeiro, o ginecologista vai visualizar, vai ver, vai analisar se realmente existe uma situação fisiológica, orgânica para ser tratada. E não existindo, em sendo psicogênico, psicológico, procurar o sexólogo ou psicólogo que tenha o treinamento em terapia sexual, de preferência, porque essa é uma situação delicada. Era melhor que procurasse realmente um sexólogo. E ele vai encaminhar também para a fisioterapia. Hoje, o tratamento já é feito multidisciplinar, médico, psicólogo ou terapeuta sexual e fisioterapeuta que vão, através, primeiro, das entrevistas, das conversas, da história de vida, de procurar relaxar a mulher, tranquilizar, fazer ela entender que o que ela sofreu faz parte do passado e que ela merece ter uma vida livre, uma vida tranquila, uma vida com mais prazer. E depois, os exercícios que vão facilitar a ela o relaxamento da musculatura pélvica e da musculatura vaginal. Então, você não precisa ficar refém de sintomas como o vaginismo. Apesar de ser raro, é importante a gente estar falando sobre esse assunto, não é mesmo? Então, se você tiver alguma dúvida, procure a gente. Mande um comentário. Me procure nas redes sociais, no Instagram, dra.alcionebastos No Facebook, Alcione Bastos E no meu canal do YouTube, Alcione Bastos Oficial Muito fácil de você me encontrar E a gente vai tirar todas as dúvidas, vai bater um papo legal, tá certo? Até o nosso próximo programa. Um beijo bem grande pra você.